E hoje, quarta-feira, Nanim continua aqui no Atacadão, mas talvez ainda não descarregue hoje porque a programação pra mim tá dia 25, que é na quinta ainda Quer sair carreteiro? É, tá aí, ó, segunda, terça, quarta e talvez quinta 1, 2, 3, vai dar 4 dias depois que eu cheguei Tá bom, mas é só um resuminho aí, deixa aquele Like fortalecido pra Nanim, não se esqueça de deixar os likes Por favor, please, please, deixa aquele like, tá bom? A filmagem completa desse vídeo aqui tá sendo pela minicâmera aí Eu acho que o áudio deve tá tricotando aí, porque acho que a captação do áudio dela é muito forte Vou fechar a porta aqui, então dá alguns ruídos Ainda não descobri o porquê, acho que a captação do áudio dessa câmera é muito sensível Tá bom? Me desculpe aí pelo áudio se ficou ruim ou se tá ruim Mas a gente vai melhorando, tem umas configuraçãozinha nela aqui que eu ainda tô pegando amanhã pra poder deixar chucrutado Tá bom? Então o vídeo é curtinho aí, só pra mostrar para você Tá bom? Qualquer coisa deixa os comentários aí que eu vou ler E mostrar para você que tá do outro lado da telinha Eita bagaceira no caminho da feira, a moleque que deu rinho Ai, um abraço pro meu amigo Xandim Xandim, minha pé da joia, pegou covid, ele e a esposa Mas eu falei com ele ontem, ele entra hoje no sétimo dia do covid Mas tá bem melhor, já teve pior A mulher dele ficou um pouquinho mais pior que ele Como vocês, não sei nem se eu comentei, a minha esposa também pegou o covid Eu fiquei praticamente dois meses direto na estrada Tive uma pausinha, fiquei na casa de um amigo, mas não pude ir pra casa Acho que nem comentei pra não gerar um monte de comentário aí Mas estamos na lida de novo, minha esposa já está bem, já voltou a trabalhar Tanto é que hoje, dia 24, ela ainda está entrando em uma cirurgia Mas não, porque ela digita muito no hospital E teve um probleminha no nervo do dedo Mas tá tudo certo, tá bom? Fui, deixa aquele like Bom, enfim Três horas da tarde Não, corrigindo Três horas e quarenta minutos Vamos Ali comigo, ali, conferir O descarregamento, ver quanto falta aí Para finalizar o descarregamento Vamos ver se falta muita coisa aí Eu acho que não Eu acho que está acabando Deixa eu ver Tá na metade Descarregamento está na metade Aqui 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 Mais uma hora Mais uma hora Tá cada um aqui Tá em reforma Tá uma bagunça só aqui Que eles estão reformando Mais uma horinha aí Pro fim do descarregamento Tá uma bagunça aqui Mas normal Depois eu arrumo Quatro dias aqui jogado Desanima qualquer coisa Bom, é isso aí Voltando aqui o vídeo Já tenho Mais de uma hora Eu estou encostado Na doca aqui Acho que tem mais uma hora Ainda de batimento de carga Para os rapazes Terminar Acho que vai dar uns 40 paletes O descarregamento Palete batido Aqui no atacadão É 14 reais Por palete 14 Vezes 40 560 Faça a conta aí É Mas que é isso aí Vai dar uns 560 reais Se fosse paletizado Seria 10 reais Cada palete Mas também não caberia A carga Porque Você viu aí Acho que tem papel higiênico Papel toalha Absorvente E a carga É toda batida Vamos esperar aí O descarregamento Fazer o pagamento Da descarga Dar o comando Do macro Correto No autotrac E aguardar O próximo compromisso Mas enquanto isso Não acontece Naninha fica aqui Também assistindo Assistindo Vídeos No Youtube Você aí Gosta de moto Eu sempre motoquei A vida inteira Tenho moto até hoje Uso minha moto Para ir e vir Tem uma Sarinha aí Uma moto Honda Saara 350 Tenho ela Mais de 6 anos Sempre tento Mandar ela embora Mas nunca consigo Mas também na hora Que aparece um comprador Eu tenho dó De mandar ela embora Me ajuda muito E Ela é velhinha Né 99 O kit dela Tá sambadão Que eu não deixo Na época Quando eu comprei Eu tirei Ranqueiros adesivos E sim Enfim Ela tá feia Visualmente Mas quanto a manutenção Mecânica Documentação Tá tudo ok Aí eu tô seguindo Um cara No youtube Chama Diário Como é que tá o nome certinho Diário de um motociclista É Diário de um motociclista É o Guga Rapaz do céu Tô pegando gosto Tem que fazer Mas na tocada do cara É uma Triumph 1200 Ele faz esses passeios Pra fora do Brasil Aí de motoca E eu sempre tive vontade E agora sim Essa semana pra cá Embateu uma agonia De trocar de moto Não Minha moto Dá pra fazer umas viajadinhas Pequenas né Por ser 350 Achei Ah Não vou ficar viajando Com a minha moto não Minha moto bebe muito Os caras de motão Vai Tudo bem vai Moto de 1200 cilindrada 1000 Moto de 600 cilindrada 600 e pouco Com a média de 20 22 km por litro A minha moto na estrada Faz uns 21 Se não apertar muito Até cento e Cento e quarenta Você anda nela Mas anda judiando um pouco Mas até uns 120 130 Dá pra tocá-la de boa Ela faz isso na estrada também Então não muda muita coisa E eu tô na intenção aí De Até o ano que vem Não é pra agora não Tem um colega meu Querendo unchar lá A F800 dele O Paraíba Já viajou comigo já Ele tem uma XT600Z Que é a que eu queria Ele não quer me vender Ele tem uma XT660 Que ele faz Paraíba Com ela Com todas ele faz E ele tem a F800 Da BMW Só que Como ele é pequeno A estatura dele é baixa Ele não anda muito Com a F800 Porque Não dá pé para ele É muito ruim Mas ele já viajou Bastante com ela Ele quer me empurrar Ela Nossa É louco 30 milhão Numa moto Mas dá vontade F800 Botão Mas eu tô com os planos Eu queria pegar uma XT600 Já tive várias Uma XT600 Ou uma Andei consultando A GS 650 Da BMW Uma Eu tinha em 2013 De uns 20 mil Para começar Nos dias de folga Dar uma desestressada No caminhão E dar uma acelerada Porque aqui A gente só anda 80 E a gente Quer pegar Umas estradinhas Dar umas esticadonas Relembrar os velhos tempos Que andava bastante De moto Nas loucuras Agora é aventura Mas é isso Só comentando mesmo Só para passar o tempo Mas eu vou amadurecer Essa ideia aí De trocar de moto E fazer uns vlogs De moto aí Mas só nas minhas folgas O meu primeiro passeio Que eu vou querer fazer Já tô planejando Seja Ou de carro De carro eu não queria ir não Queria ir de moto Até com a minha moto mesmo Até com a Saara Aguenta aí Para a Serra do Rio do Rastro Eu passo direto em frente Ali em Santa Catarina E andando Vendo os vídeos aí Deu vontade de De fazer a Serra do Rio do Rastro Comentei já com ele Não, vamos A gente pega a sua moto Eu pego a minha mais velhinha Que é a XT600 E vamos planejar aí Para Mas ainda é só Deixa eu ressaltar aqui Não é planejamento É sonho Tudo começa pelo sonho Você sonha primeiro Depois você realiza o sonho Depois que você tiver realizado o sonho De ter a peça na mão Aí você faz o planejamento de viagem Tá bom? Nada sem planejamento dá certo Tá bom? Continua o vídeo Planejamento não é nada certo ainda Não adianta fazer nada na loucura Tá bom? Fica a dica aí Deixa os seus comentários aí Que vocês acham Ah! Não é nem de motovlog A minha tá lá jogadinha Coitado Vou colocar Vê se eu acho uma foto dela aqui Vou colocar aí Para vocês verem aí Passar ali Beleza? Não liga não Mas é É a motinha que me leva E traz o serviço Todos os meses Todos os dias não Que só andam Uma vez por mês Belezinha? E quando eu terminar aqui O descarregamento aqui A gente finaliza o vídeo aí Tá bom? Deixa aquele like Fortalecido para mim E você que está assistindo Esse vídeo agora aí Ative o sininho de notificação Se inscreva Volta O editor volta aí Você que não é inscrito no canal Se inscreva Aperte o sininho De notificações Para o YouTube Mandar as notificações Quando o Naninho Subir os vídeos no YouTube E você ficar por dentro De tudo o que acontece Com o Brasil E com o mundo Tá bom? Vocês vão ficar com essa imagem Tá bom? Finalizei Agora eu vou Só no mercado ali Pegar o meu suco Que eu deixei gelando Espero que esteja no mesmo lugar Mais cedo eu vim aqui Coloquei um suco Uma água de coco Num congelador ali Pra estar calor E preciso me hidratar Tá bom? Tá bom? E deixa aquele Like fortalecido para mim Tá bom? Encerramos aqui O contrato aqui no atacadão Agora são 18 horas da noite Da quarta-feira Dia 24 Tá bom? Tudo de bom Até o próximo vídeo Fui Bom, é isso aí Vamos Encerrar o vídeo aí Só que antes De encerrar o vídeo Tem Muitos pedidos Não deu tempo de eu gravar Saindo mal do atacadão Já tô aqui Em outra cidade Vou ver se eu faço O vídeo pra vocês aí Ou não Estou em Via mão Na Ambev De via mão Você que tá aí Do outro lado da telinha Vou deixar Alguns salves Para Você que tá aí Do lado da telinha Você que não foi citado Não fica preocupado É difícil Toda hora Tá olhando Quem pede salve Quem não pede Geralmente eu dou Um salve geral Para todos Que você sinta saudável Mas Tem uma listinha aqui Que eu não posso Deixar de falar Primeiro É O primeiro lugar Tem que ser ele Tá sempre me ajudando aí Quer dizer Todos vocês me ajudam Mas o Jonathan O buga no like O Jonathan Que tá sempre aí Bugando os likes aí Pedindo aí Compartilhando Não sei se você Vê aí Nos comentários Ele sempre é o primeiro A deixar o like lá E a palavra lá Vamos bugar no like Pra você Jonathan Buga no like Jonathan Tá bom? Pro Valdeci Que encontrei com ele Lá em Aqui no Rio Grande do Sul Em Antônio Carlos Não Vou aqui em Rio Grande do Sul Tô louco Em Santa Catarina É Em Antônio Carlos Pro Luiz Luiz do Atacadão Lá de Piracicaba São Paulo Tá Pro José Marcos Acho que ele vai saber Quem é Pro Rodrigo Silva É De Balneário Camboriú É Rodrigo Tá dando tudo errado Quando eu Vou passar Você tá no horário de serviço Quando eu tô voltando Mais uma hora Vai dar certo A gente se encontrar aí Tá bom? Em Balneário Camboriú Tá bom? Pro Cristiano É Cristiano? Deixa eu lembrar aqui Pro Cristiano Ventura Pro Cristiano Ventura Foco Paz Do Rio de Janeiro Aê moleque Do Rio de Janeiro Aí tá bom? Cristiano Ventura Do Rio de Janeiro Nossa, o Flash Tá deixando eu louco O outro aqui é pro João É Queber Negócio assim Eu não tô conseguindo ler Fiquei de olho no Flash Ah, esse aqui não tem como Marcelão Pinheiro Ah, o Biratã Ah, moleque Parceirão aí Marcelo Gaúcho Gaúchão Logo, logo Tamo aí, hein Pegar uma roda pra ir Já sabe, hein Vai me resgatar na BR aí Pra tomar aquele Malcapreito Então para aí Na Via Par Aí pra gente Marcelo é Socorrista da Via Par Parceirão Ah, e também Um salve pro Gilberto Meu primo Gilberto De Corbelha Tá bom? Gilberto A Lígia O Carlos O filho Tá bom? Nivaldo De São Paulo TX Agora tá na Moto Fazendo as entregas O Tiagão Silva Tá bom? Bora lá Tem mais O Adonai Adonai Um abraço aí Adonai Pro Valmir Motorista Carretero Virtual É Tá sempre aí Deixando o bike aí Tá bom? O Qual o nome Tá aqui? Nossa Não tô conseguindo ler O Jair Rodrigues Pro Jonathan Que eu já falei E pro Meu amigo Geraldo Geraldo De Aracaju Tá bom? É isso aí Deixa aquele Like fortalecido Pananinha Desculpa aí A demora aí Nas palavras Porque o flash Tá bem na minha No meu rosto Não vou falar cara Porque de cara É cavalo Eita bagaceira Do Camilateira Então fica assim Estão me encerrando aí Esse vídeo aí E eu vou ver se eu começo o outro aí Eu tô aqui em Via Mão São 21 horas Eu saí de lá do Atacadão Era umas 7 horas Tô aqui direto Tô aqui direto Pra Via Mão Pra Ambev Aqui de Via Mão Que é Águas Claras Pra quem não conhece Rio Grande do Sul E O contrato vai ser finalizado Em Coutiribala Curitiba Tá bom? Tudo de bom Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau